E vamos continuar falando então da 11ª Semana Internacional do Café, que está sendo realizada lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento vai até sexta-feira, viu? E deve então participar aí da SIC, 20 mil pessoas de até 40 países. O encontro é uma realização conjunta entre o sistema FAENG, Senar, Express ECO e SEBRAE e também o governo do estado de Minas Gerais. Sobre esse evento, eu converso agora com Raquel Miranda, que é assessora técnica da Comissão Nacional do Café, de Café da CNA. Muito bem-vinda. Boa tarde, Simone. Muito obrigada ao canal Agromais por esse convite e pela oportunidade de estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, viu, Raquel? Agora é um dos principais eventos de café no Brasil e também no mundo, né? Que aproxima aí o produtor, né? Do comprador. E eu queria saber de você quantas oportunidades de negócio devem surgir, então, a partir desse encontro que já está acontecendo. Com certeza, a Semana Internacional do Café, ela é a principal feira do café do Brasil e da América Latina e a quinta maior feira de café do mundo. Então, é um universo de possibilidades durante três dias intensos de muita programação, muitos campeonatos, muitas empresas, indústrias mostrando seus serviços, os seus produtos aqui em Belo Horizonte e o mundo do café reunido nas terras mineiras, de produtores a compradores internacionais, gerando relacionamento, negócios. Então, são milhões e milhões de reais que essa feira gira não só para o estado de Minas Gerais, mas para o Brasil como um todo e não apenas para a cafeicultura também, mas para a indústria e para a prestação de serviços. É, uma oportunidade para toda a cadeia, não é? Quando a gente fala em café e também fortalece as parcerias, né? Que já existem, não é, Raquel? Com certeza, né? O sistema CNA, Senar, tem essa parceria com o Sebrae, que também é super atuante nas indicações geográficas para o café. A revista Expresso também, que está à frente há muitos anos da edição aí da Semana Internacional do Café. Então, essas instituições estão à frente da organização dessa semana e gerando essa colaboração, essa contribuição entre o setor. São diversas lideranças aqui presentes discutindo temas de altíssima relevância para a cafeicultura brasileira e para a cafeicultura global. Temas esses como sustentabilidade, respeito aos direitos humanos, às questões trabalhistas e, como não poderia deixar de ser, também a qualidade do café e a agregação de valor a esse produto, pois o produtor melhor remunerado, com mais renda, isso reverbera para todo um círculo virtuoso na cadeia do café. Então, Raquel, eu vou pegar esse tema, pincelar aí o tema que você colocou, sustentabilidade. A Semana Internacional, então, também é uma grande oportunidade aí de mostrar ao comprador, né, que está visitando aí a feira, o encontro, que a produção do café brasileiro tem qualidade e é sustentável, não é? Mostrar como é feito o trabalho do nosso cafeicultor brasileiro. Com toda certeza, essa é a medalha que a gente carrega no peito. Esse tema sustentabilidade, o cafeicultor brasileiro, ele pode bater no peito e dizer a cafeicultura brasileira, ela é de fato sustentável, nós podemos comprovar isso ao mundo, né? A nossa cafeicultura é a que mais preserva, a que mais tem áreas de preservação, de mata nativa, é a cafeicultura mais certificada do mundo, as nossas fazendas têm certificações auditáveis, e nós estamos levando essa informação para o mundo, que como você disse, o Brasil produz cafés de altíssima qualidade e com comprovação de rastreadibilidade em temas ambientais. Ontem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele disse que o Brasil tem que mostrar, né, a gente tem que mostrar como o Brasil, mostrar lá para fora, né, em específico aí para os europeus, como o Brasil, ele é referência em energia renovável, é um país que preserva biomas, que tem avanços aí na sustentabilidade, e uma feira como essa é uma grande porta, uma grande vitrine para mostrar todo esse trabalho, não é? Agora, Raquel, negócios, palestras, novas tendências, premiações, degustações, eu sei que tudo isso está fazendo parte aí desse grande encontro. Cafés estão aí com pontuações cada vez mais altas, não é? Sim, com certeza. Cada ano a régua sobe, né, em questões de pontuação, mas também um aspecto muito importante que nós observamos bem mais latente esse ano é a valorização dos atributos extrínsecos à qualidade do café, que é aquilo que vai para além do sensorial. Então, a valorização do trabalho, do protagonismo feminino na produção de café, do papel importante do jovem na produção, na gestão dessas propriedades e na sucessão familiar, a presença dos negros também na produção desse café, cafés com certificações, cafés de variedades raras e exóticas, cafés com processamentos de pós-colheita diferenciados, então tudo isso tem sido destacado em várias ações aqui durante a Semana Internacional do Café, tanto palestras, quanto debates, quanto encontros, e no cupping pela CNA, juntamente com a FAENG, esses diferenciais de agregação de valor, eles também são destaque, com 210 produtores participando dos nossos cuppings, com cafés que para além do especial, tem esses atributos que eu mencionei aqui para você. É uma oportunidade também para o visitante conhecer essas linhas de café torrado, moídos, passar por todos esses estandes. Com certeza, para quem gosta de café, eu brinco que aqui é a Disneylândia do café, nós podemos saber de tendências, novidades, tem para todos os gostos, desde para o consumidor final que quer novos métodos de preparo, cafés exóticos, aqui é o lugar, como também para o produtor que quer novos maquinários, modernizar sua colheita ou modernizar sua forma de torrar café, para entregar também para o consumidor final, você encontra tudo isso aqui durante a Semana Internacional do Café. Agora, o evento também mostra a importância do café de Minas Gerais, né? Quanto que a produção mineira de café, ela representa aí no montante nacional? Em termos percentuais, para o ano de 2023, a cafeicultura mineira, ela representa 52% do total do café que foi produzido no Brasil. E a gente também brinca que se Minas Gerais fosse um país, Minas Gerais seria o país com maior produção de café no mundo. Então, entenda a importância da cafeicultura para o Estado mineiro, para os produtores, para as famílias mineiras. O café em Minas Gerais, ele não é só café, ele não é só um produto agrícola, ele está ligado às histórias, às famílias, né? Então, isso faz com que o café realmente esteja no coração do Estado de Minas Gerais, porque foge a percepção de apenas um produto. Isso faz parte do mineiro, da história de muitas famílias mineiras. Então, é por isso também que esse evento acontece aqui na capital do Estado. É, né, Raquel? Não é apenas uma commodity, né? A gente está falando de algo muito mais importante aí na vida dos produtores, na vida dos mineiros. Agora, vamos terminando aqui. O evento, então, ele vai até amanhã, sexta-feira, 10 de novembro. Ele é aberto não apenas aí para empresários, compradores, produtores, mas também ao público, não é? Sim. Empresários, produtores de café podem fazer seu credenciamento online direto pelo site. É gratuito, né, para essas modalidades de credenciamento. E o público geral também pode participar fazendo seu credenciamento online ou presencialmente aqui, pagando uma taxa simbólica para participar aqui do evento. E são todos muito bem-vindos para conhecer e experimentar, porque tem muito café fantástico sendo servido aqui na feira, o que a cafeicultura mineira brasileira, de Rondônia, que nós temos estande aqui também, nesse espaço, da Bahia, enfim. Todos os estados que produzem café no Brasil estão aqui representados através de suas cooperativas, através de suas associações aqui durante a Feira Internacional do Café. Então, você é super bem-vindo, consumidor, produtor, venha conhecer esse evento mais importante para a cafeicultura brasileira. Certo, Raquel, e depois do dia 10, aí, quando finalizar o encontro, quem sabe a gente volte a conversar aqui para fazer esse balanço final aí do que, como é que você sentiu que foi essa grande, esse grande encontro aí, quando a gente fala do café brasileiro, né? Não só de Minas, mas como você falou, tem café de todos os cantinhos do Brasil aí, com certeza mais de Minas, né? Mas a gente volta a conversar, então, sobre o final desse grande encontro, viu? Com certeza, teremos os números atuais aí de 2023 para destacar a importância dessa feira para a nossa cafeicultura e para a nossa economia. Importante, Raquel Miranda, que é assessora técnica da Comissão Nacional de Café da CNA, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa tarde para ti. Até a próxima, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.